Oi, minha comadre, meu compadre, vocês estão bão? Olha o tiozinho aqui. Como que vocês estão? Vocês estão bão nesta quarta-feira? Hoje é quarta, porque o tiozinho pensou que onde fosse quarta-feira, né? O tiozinho está andando mais rápido que o tempo, né? Mas vamos focar, vamos falar da vida alheia, vamos falar da fama dorme, é, porque as purguinhas lá de Guarari, ó, passaram informações quentinhas, né? É, ó, aqui é tempo real, tá, minha comadre? Não vá se esquecer, que aqui você pode ouvir, né, meus vizinhos conversando, passarinho cantando, o gato unhando, enfim, né? Tem que ser real, né? Ai, 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 plantinha ali, sabe pra quê, minha comadre? Pra dar uma vazão, vender os quiabos do Moab. Acho que é por isso que ele tava irritado, sabe? Porque plantou muito quiabo, só que ele pensou que o quê? Que o povo fosse lá pedir os quiabos pra ele? Não. É, a Fran teve que entrar em ação, né? É, ela teve que entrar em ação, né? Acho que o Moab tava irritado, né? Tava não, tava mesmo, tava. Será que é por isso que ele tava com aquela cara de cachorro do dog pra Fran? No último vídeo que ela foi lá na casa do seu Agostinho, ele tava com uma cara assim, né? Não convidou ela pra nada lá, largou a Fran lá sozinha, né? Se mandou andar com o homem lá, com o seu Agostinho, depois no final fez a outra cara, só... Tava irritado. E o quê que ele pensou o quê? Ele pensou o quê? Rapadura é doce, mas é duro, filha. Ele pensou que seria fácil assim, né? Eu acho que a Fran não tava querendo muito, sabe? Assim, porque é chato pra ela, né, comadre? Pensa, uma youtuber grande daquele jeito como ela fica se oferecendo. Ah, você não quer comprar meu quiabo? Ela não precisa, mas ele tava irritado. Eu acho que ele quer ter o seu próprio tutu, né? Então, acho que a gente tá juntando mais um, assim, descobrindo da onde tá vindo aquela irritação do Moab, sabe? É... É os quiabos tudo encaiado, porque ele tava já começando a distribuir o quiabo pra todo mundo, senão ia perder. Pro pastor, pra mãe, pra mãe, pra mãe, não sei mais pra quem. Ixi! Porque o quiabo... E a Fran fez um vídeo, semana passada, ele empanhando o quiabo, debaixo da chuva, fazendo aquela encenação toda. Ela falou, ai, quanto mais empanho o quiabo, mais tem. Ela não precisa, porque ela tem o seu bom tutu no banco guardado, aplicado, né? Ganha-se muito bem, né, do YouTube pelos vídeos que ela tem. Não é pelas postagens, mas o povo continua vendo os vídeos antigos. Ô minha comadre, meu compadre, vai ver também os outros vídeos do tiozinho? Pra você saber mais detalhes, é como muita gente faz. É, muitas pessoas vão lá na Fran, vê os vídeos delas antigos, vai ver também os vídeos antigos do tiozinho, é. Daqui da Fran, sendo que vê de todos os outros tutu, mas tem muito da Fran aqui, viu? Ah, é, só você ver na legenda, na capa, que você vai ver assim. É da Fran, é do Edilson, é do Moab. Hum, hum, é. E outra coisa também, que a Fran, só vem a comprovar, tanto que a Fran fez até uma história dela numa padaria, alguma coisa parecida, meu vizinho gosta de falar alto, nunca ficou assim igual. É... Aí eu também... Acalma aí, comadre, merda, que é real. Eu podia fazer uma edição, mas não vou, vai assim mesmo, tá bom? Ó, tanto que a Fran postou até na sua rede social, era numa padaria. Porque, segundo a minha burguinha, ela também estava oferecendo lá para as confeitarias, para as padarias, para os mercados, não sei mais o quê. Os queijos trançados e os doces do Moab. É. Por isso que esse nome não tinha o pico na boca. O homem tá com um pico desse tamanho, né? O que ele queria? A Fran tá colocando a mão no batente, né? Lá, pra realmente, pra desossar o negócio. Por quê? Né? Pra ela, é chato. Ela é chato. Realmente, ela é uma youtuber grande e tá vendendo essas coisas. Porque até, como ela já disse, ela tá saindo da sua área de conforto. Ela não tá acostumada a sair vendendo as coisas, né? Mas ela tá sendo, tipo, assim, obrigada. Até pra ficar numa boa, de boa, com um bonitão, né? Ele não quis fazer um monte de coisa, agora ele tá emburrado porque ela, acho que não queria fazer. Pelo jeito, não queria. Mas agora ela tá batendo nas portas. Quer comprar quiabo? Quer comprar queijo? Quer comprar vestido? Ai, Fran do céu, né? E aí, ele tem que tirar leite, tem que levantar de madrugada, ele tem que apinar, tem que cuidar daquilo. Ele tá sobrecarregado, com certeza, né? Por mais que ele seja virado na giraia, uma hora cansa, né, comadre? Uma hora cansa. Cansa. Então, né, tá aí, né? Tanto que ele tá até sem entusiasmo de gravar vídeo. Ele não tava tão empolgado. Ai, a Marta me deu uma força, a mãe da Fran também me deu uma força, a Fran também me deu uma força. Agora, o homem não tá mais gravado a cada dois dias, chegou até gravado um dia, assim, um dia não. Agora já faz seis dias, praticamente uma semana, que o homem não grava. Tá sem entusiasmo. O que que ele pensou? Que o que ele fosse abrir um canal, o canal dele fosse bombar em Godafran? Claro que não, né? Aí, ele também, acho que tá sem entusiasmo. Com certeza. Porque ele pensou que o canal fosse bombar. Também não tá. Tá assim, modéstia. Você tá com 60 mil, né? Mas pelo cabo litoral que ele tem, que é a Fran de 3 milhões, ele não tem nem 100 mil. É muito pouco, né? E eu achei também que ele pensou assim, que ele ia abrir um canal e ia explodir, e ele ter a mesma receita que a Fran. A Fran, se toca, né? Ai, nos poupe, se poupe. Então, tá aí. As minhas pulguinhas vêm falar que a Fran está vendendo. Ela é uma boa marqueteira. Ela podia fazer lá um, como fala? Um vídeo, mas seria muita humilhação pra ela, né, comadre? Ela fazer um vídeo na sua rede social. Ai, povo de Guaraí, que queira que a... Não ficaria bem, né? Então, o requeijão, parece que ela tem, parece que tem lá um lugar já que ela fez, né? Negócio de pamonha, alguma coisa parecida. É, mas agora ela também tá tendo de vender as coisas do Moab, fazer propaganda, fazer a criantela dele, né? Porque o homem não desmonta o bico, tá? Um bico, assim, imenso, né? Hum, é, porque se eu tenho informações também de minhas pulguinhas, sabe aquelas parcelas das vacas? Parece que era pra ele bancar, né? A Fran já teve que pagar duas. Uh! Olha lá. Duas! Quem diria, né, comadre? Ai, eu sou paquinho. Eu tenho que falar alto, porque o meu vizinho, ele, acho que ele deve ser tenor, acho que na outra encarnação. Ô, mim, esse tamanho pra falar alto. Pelo amor de Deus, se a casa dele que tá lá embaixo, ele fala alto, eu escuto aqui. É, vamos destrinchar esse assunto, minha comadre. Hum, sobre a Fran, ser, como se diz assim, a vendedora do Moab. É, ela que tá vendendo os produtos dele agora, né? Pra desmontar aquele bico. Engraçado, né? É, aquele velho ditado. Quando um casal não tem muito uma boa estrutura, assim mesmo, quando fica sem o tutu, né? O amor pula pela janela, é isso? O dinheiro não anda pela porta, o amor pula pela janela. Será que é o caso da Fran? Porque o Moab tá tão, assim, grosseiro, dando patadas, coice, né? Emburrado. Porque ele viu que não tá, né? Entrando. O que ele pensou? Ele pensou que ele ia dar o quê? Será que a Fran é mais... Com certeza, ela não quer dar nem a parte do Marquinhos, né? Filho do Andy Mills. Tem que entrar até na justiça. Meu Deus do céu, tendo que eu podia fazer bem uma coisa. O rapaz, não. Preferendo tá, então. Ah, acho que ele pensou que ele fosse casar com a Fran. Eu falava, ah, toma aqui o cartão de crédito. Ah! Se fodeu, mulher. É. Então, mas ela tá fazendo certo. Tem que ser parceiro, tem que ajudar ele também. Mas fica chato pra ela, né? Ele que deveria ir lá em Guaraí. Ou será que a cidade não aceita muito bem? Vou mandar minhas portinhas investigadas. Como que é a imagem do Moab ir lá em Guaraí? Hum, vou mandar elas ver. Bom, destriche, não esqueça de dar o like, tá bom? Mais tarde, tchauzinho, volta. Má!